Olá amigo, companheiro, apaixonado por fotografia. Seja bem vindo aqui ao canal. Eu sou Frank Amargo e hoje nós vamos imprimir a foto do nosso amigo Osterno. Ele que ganhou aí a foto de tamanho A3, Fine Art. Nós vamos fazer a impressão e vocês vão me ajudar a escolher qual a foto que nós vamos fazer para ele. Vamos lá? Então vamos lá. Olha aí pessoal, estou dentro aqui do Bridge, que é a extensão do Photoshop. Eu tenho algumas fotos aqui que foram incorporadas ao meu livro, que vai sair agora no dia 20 de março, vai estar pronto o livro. Mas só no mês de maio que nós vamos lançar o livro realmente. Então tenha um pouquinho de paciência aí pessoal. Então eu vou escolher aqui qual a foto que a gente vai fazer e posterior. Eu estou bem inclinado a fazer essa foto que eu amo de paixão. São duas fotos que foram do mesmo momento, do mesmo segmento lá do local que eu capturei. Foi uma captura com a minha D850, com a minha 70-200mm Nikon 2.8. Uma captura feita em 11, F11, em HDR, quer dizer, foram feitas as três fotos seguidas. Uma normal, uma sub-exposta e uma super-exposta. E depois foram feitas as junções das imagens no Photoshop para poder fazer o HDR. Então é essa foto que vocês estão vendo aqui, apenas uma arvorezinha aqui. Olha, o sol está descendo aqui, entrou atrás das nuvens, ficou uma ambientação fantástica com apenas uma arvorezinha no horizonte. A outra foto, que é do mesmo segmento, é essa foto aqui. O sol já desceu, vocês estão vendo aqui, ele está bem no horizonte. E ele entrou bem em sintonia aqui com a árvore. E aí ficou alinhado com a árvore aí, tá? Esse foi um momento muito lindo. Eu estava fotografando com uma grande angular, estava longe da minha bolsa, que estava com a lente 70-200mm, que eu precisava de 200mm para poder capturar essa imagem. Saí correndo desesperado, até o professor Flávio e o meu amigo Benítez ficaram espantados. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, preciso pegar a lente, preciso pegar a lente, preciso pegar a lente. Consegui pegar a lente, consegui fotografar. E essas duas fotos aí representam um momento muito especial, tá? Vou mostrar mais algumas que eu tenho aqui. Essa foto é muito bacana também, é outra árvore. Aqui já é a nível do horizonte normal, né? Tem as cadeias de montanhas lá da Serra de São Pedro, lá no fundo. Aqui eu tenho imagem do Tancuã, né? O sol indo embora, atrás das nuvens. Os pássaros voltando, né? Para dormir, né? Para passar a noite. Aqui eu tenho uma garça refletindo na água, que é muito linda. Tem essa Maria Fumaça aqui, que está, ao mesmo tempo que ela é cheia de ferro, né? Cheia de contornos e tal. O céu também estava da mesma forma, ficou uma imagem bem forte, realmente. Essa é a imagem da cachoeira da fumaça, lá em Carrancas, em Minas Gerais. Nós chegamos cedo. Eu coloquei a máquina posicionada bem de frente. A ideia era a gente capturar a cachoeira e também a Via Láctea, né? E foram momentos maravilhosos. E o resultado está aí nessa foto, que eu amo, 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 de paixão mesmo. Então, essa foto é lá do Ceará, de Jericoacoara. Vocês estão vendo aí. Era cinco e meia da manhã. Eu peguei um bugue para poder chegar aí nesse lugar. Caminhei mais uns quatro quilômetros para chegar aí. Uma ambientação muito bonita também, muito bacana, que passa bem o sentimento de você estar aí nesse lugar, né? Bom, enfim. Tem muitas fotos aqui que eu poderia fazer. Aqui é a Laguna São Rafael, que também dá nome ao Glacial São Rafael, lá no Chile, na Patagônia. Aqui eu tenho a imagem do Yellowstone, né? Vocês estão vendo aqui uma imagem maravilhosa que eu tirei com o drone, né? Enfim, tem muitas fotos bacanas aqui. Mas eu vou realmente fazer essa imagem para o Osterno. Espero que você goste do Osterno, tá bom? Vamos lá, então. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Foto do Osterno está impressa, espero que ele goste. Como eu disse antes, é uma foto que eu amo de paixão. Tenho muito sentimento dessa foto, porque foi o momento único na Serra de São Pedro. Está aqui a imagem, tá? E é isso aí. Você pode ganhar. Na próxima live, você tem que ir lá, dar boa noite, fazer uma pergunta, qualquer coisa, aparecer lá para deixar seu nome. Que no final, nós vamos sortear mais uma foto em Fine Arts para os amigos do canal. Tá certo? É isso aí, pessoal. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.